Mas você não é brasileiro, né? Não sou. Sou argentino, ninguém é perfeito. Argentino pagodeiro. Antes que venha a zoeira... O cara toca samba. Eu acho que eu sou o único argentino pagodeiro do universo. Não é nem do planeta, acho que do universo inteiro. Vim pra cá, pro Brasil com 7, 8 anos. E aí, tô aqui já um tempinho. Seba jogou muito rugby pelo Brasil. Ele foi capitão da seleção brasileira de rugby do Brasil durante muitos anos. Caramba, que rolê aleatório. Você e o Ronaldinho Gaúcho. Aconteceu. E como você foi parar lá? Na Argentina, né? Na Argentina o rugby é muito forte. Eu comecei a jogar lá pequenininho. Cheguei aqui no Brasil, não tinha ainda pra minha idade. Aí eu voltei a jogar com uns 14, 15 anos. E aí, putz, joguei uns 20 anos de rugby direto. E joguei pela seleção. Sendo argentino, podia um estrangeiro jogar na seleção e tal. E joguei bastante tempo. Se machucou muito? Algumas lesõezinhas. Aponta uma boa, Seba. Putz, é. Ele entrega ele. Gostei. Gostei. Eu ainda jogava na época, né? Eu joguei até 2004 pra valer, assim. O Inimigos começou em 99. E eu joguei até 2004. Tem várias histórias, né? Boas do rugby, cara. Do rugby e inimigos. Porque eu tava... A gente tava jogando lá pra 2002, mais ou menos assim. A gente tava jogando eliminatórias pra tentar chegar no Mundial. Coisa que nunca aconteceu. A gente tomava um pau antes de chegar. E... E, cara, eu tinha treino pra caramba e a gente já em 2002 já era ali na... na Vila Olímpia. A gente já fazia várias casas seguidas ali, né? Na sequência. E alguns shows eram à tarde. E eu tinha show... E eu tinha treino dia, semana, à noite e sábado à tarde. E jogo, talvez domingo. E jogo, sabe? Meu... Então, tinha hora que eu ia pro... pro show com a roupa do rugby. Você já viram o tamanho do short do jogador de rugby? É mais curto. É curto, é. É. E aqui fica um ombrão, né? É, não. E ele sentava pra tocar daquele gente e falava, não é possível. Pô, isso pra você ver como era a zoeira. Como a gente não tinha, meu... responsabilidade nenhuma. E a gente não era conhecido. Tinha gente que tava olhando e a gente começava o show sem ele. Porque ele não chegava. Então, ele tava tocando. Ele chegava com meia hora de show. Sentava com essa roupa todo suja. O pessoal que tava assistindo pensava, meu, quem é esse cara? Joelho balado. Que chegou e sentou, né? Invadiram o palco, gente. É, o cara invadiu e tá cantando e os caras deixaram esse cara cantar. Deixaram o cara... Seus Robéss e a eu, né? Seus Robéss e a eu. E a eu que tô melhor vestido, né? O cara é todo... Não, todo entendido. Aí, meu, pega essa. Fui jogar um torneio num fim de semana era em Atibaia, eu acho. Um torneio de Seven Aside e tal, que é o rugby de sete e tal. E que a gente tinha show à noite, no domingo. As finais eram no domingo e tal. Aí, jogar, tal, não sei o quê. Aí, saiu uma puta confusão no jogo. Uma puta briga. Eu entrei de gaiato na briga do nada. Tomei um sorvetão na boca. Mas não foi um sorvetão aquele só que puta sangrou. Não, partiu meu lábio. Eu tomei dez pontos. Os dentes. E fratura aqui na parte de cima dos dentes. Arrebentei minha boca. Pô, tinha show. Como é que eu vou fazer? Até um amigo meu, que é Buco Maxillo, que também é jogador de ranking, o cara me costurou na beira do campo. Pra você ter ideia. Tinha o Buco Maxillo? Tinha? Aí ele me falou, Sebapio, alguns anos depois ele confessou. Sebapio, preciso te falar uma coisa, cara. Aquele dia, quando você saiu com a boca aberta, eu vibrei. Tipo, o cara, meu, eu adoro trauma. Meu, você é um puta louco, meu. Finalmente eu vou poder fazer isso. Caramba, e o cara me costurou na beira do campo. Ele fez um show sem os dentes. Não, sem os dentes não. Eu tava com os dentes. Meu dente não caiu. Meu dente amoleceu, né? E mais uma vez a plateia. A hora que eu tomei o soco, falei, puta, acho que deu merda, né? Aí eu passei assim, a língua aqui, minha língua passou no meio do corte. Falei, bom, aí deu merda. Deixa eu ver em cima, que tá meio adormecido. Não, eu passei o dente assim, esse meu dente aqui tava aqui, ó. Aí eu, meu Deus, fiz assim, e botei no lugar. Com dente tem muita história. E o cara foi fazer o show. Foi. Não, aí é o nosso seu histórico que ele enxergou. Então é mais ou menos assim, mãe, eu fui subir, mãe, eu fiz... Só com famboy. Você era aquele meme do dinossauro? Do dinossauro. Exatamente. Dava só pra cantar. Essa ia ser fora. Era a única. Agora eu posso me lembrar. Sai com o que lancos, que feio. Eu sei. Toda vez que eu agora der de cara com esse meme do dinossauro, eu vou no fogo de inimigos. Tem uma outra história boa de dente também do Seba. Que esse aí... As cagadas acontecem comigo. E esse é legal porque tá no YouTube, quem quiser depois entrar no nosso canal e assistir, a gente fez um documentário. Porque tem... Foi incrível. A gente tava onde? Santa Maria? Era no Sul. No Grande Sul. A gente ia fazer um mega show e a equipe da Globo chegou pra filmar o camarim. Não, mas... Calma. É que foi tudo junto, né? Foi muito... Cara... Eu tava aqui, ó, na mesinha onde ficam os birinais, os iriguiduns ali pra comer. Pô, peguei um chicletinho de caixinha, ó. O chicletes mesmo. O verdadeiro. Não, não eram chicletes. Era um pingue-pongue. Era pingue-pongue. Rosão. Lembro de Tiki Frutti. Raiz que vinha com uma tatuagem. Abri aqui, meti o chicletão na boca, fiz aqui, ó. Clac! Na hora que eu mordi, entra. O produtor tava lá assim, olha, o pessoal da Globo tá aqui pra fazer a matéria com vocês. Ele sem o dente. Ao vivo. O cara entrou ao vivo. Estamos invadindo aqui o camarim de inimigos da HP. Eu aqui, ó. Clac! Quebrou meu dente aqui, ó. O lateral aqui, ó. Mas quebrou o Roberto Carlos aqui. Esquece, sai. Roberto Carlos. Roberto Carlos aqui, lateral esquerdo. Claquei, bicho. Meu, aqui eu fiquei aqui, né? Meu Deus, tá acabando com a minha vida. Eu tô criando várias experiências aqui, caralho. A gente nunca mais vai viver em casa. Eu, né? Meu, e eu com essa boca aqui, que é a hora que eu bocejo, né? Viro do avesso. E ela tá até que ganhou hoje, né? Aqui, ó. Dá um sorrisinho aqui, aparece tudo, né? Parece que tá o zagueiro. Foi guerreiro a sua boca. Não, aí... Pô, entramos aqui, eu de costas aqui. Eu falei, deu merda. Ele chegou no produtor e falou... Meu dente caiu, o dente caiu. Fiz aqui, ó. Meu, ó. Peguei o dente, guardei no bolso aqui. Aí eu olhei onde estava a câmera, né? A câmera aqui. O repórter aqui, já perfilei aqui desse lado. Perfilei aqui, dei a entrevista aqui, na moral, tal. Acabou a entrevista. Os caras saíram, puta que pariu. Falei, meu... Era o Binho na época. E eu tô imaginando o repórter. Não sabe? O cara não sabia. É, mas imagina ele vendo aqui, ó. Exato. É porque, assim, depois que você presta atenção no negócio, a informação fica aqui, né? É, é tipo um... Aí eu tô imaginando o repórter, assim, o que você tá achando do dente, do show de hoje? É, do dente, né? É, pega isso, né? Igual coisinha no dente, catoto no nariz penduradinho. Você fica vidrada, seu cara... Quando isso... E você fica sem jeito de falar, tem um catoto. A pessoa que fala e forma a babinha. É, forma a babinha aqui, ó. E fica a babinha... Horrível. O que que eu fiz? Binho, não posso fazer o show assim. Binho, nosso produtor. Me dá o Super Bonder. Oi? Arruma o Super Bonder. Tudo isso documentado. Ah, não. Vocês podem assistir. Tá documentado. Calma. Eu não vou falar nada, velho. Gente, eu não faço isso em casa, que você pode... Fazer acontecer igual. Fazer merda. Aí, pô... Meti aqui, ó. Colei. Aqueles cinco minutinhos, já colocando o fone, e pro show começar. Não. Tipo, aqui, colando o dente. Vamos, vamos. Tem que começar o show. Pô, ali. Foi, hein? Sorrisão maneiro. Peraí, durou quanto tempo. Não, fiz o show. Tá, falei, bom, semana que vem tem que ir no dentista. Mas aí, ficou legal. E tá assim até hoje. E tá assim até hoje. Taria se ele não tivesse molhado.